Música Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Ros e Gilberto Salvani Pra mais um café com o Maestro E hoje, Piratas do Caribe Hoje a coisa vai ser Uhul! Sangrenta A gente tava conversando antes E já me caiu todos Boteado o bolso Porque o tema não é do Hans Zimmer Infelizmente Infelizmente não! Então vamos contar pra eles o que a gente tava conversando Pra se entender Bom, eu também não sei de cor quais os créditos Aliás, é bom botar Olhar depois e botar nos comentários ali Eu a desconfio Porque eu tô com uma partitura na mão aqui Descompositor Klaus Badelt Eu fui tirar minhas dúvidas um tempo atrás E eu fiquei sabendo que esse é um parceiro do Hans Zimmer Que trabalhou junto com ele Compôs junto com ele e tal Só que tem também filmes Da série Piratas do Caribe Que não aparece o nome Klaus Badelt Aparece o nome Hans Zimmer Sim, o Hans Zimmer Que assina Exato Eu me lembro do CD Eu desconfio Eu desconfio Que os temas são de Klaus Badelt E a partitura de Hans Zimmer Mas é bom conferir Vamos conferir Vamos conferir Vou escrever aqui Exato Vamos dar o play aqui Vamos ver Porque isso aqui Cara Essa trilha sonora É sensacional Sensacionástica Sensacionástica Eu gostei do tema Vou Adotar Vou adotar Vou adotar Pode adotar Sem problema Olha ali Esse é o tema do Jack Sparrow Novamente variações É uma maneira diferente de E sempre Exato Tem que ter essas pegadas Porque é cinema Característica do cinema também Onde a banda sinfônica Apesar de não ser a instrumentação Que se faz cinema Ela tem muitas coisas em comum Que é um naipe de metais Generoso Com muita gente Aqui deve ter uns 25 músicos No naipe de metais Uma orquestra sinfônica normal Tem praticamente a metade disso Mas o que dá O pegadão Opa Tomei um susto aqui O que dá essa pegada aqui É justamente Essa instrumentação carregada Características das orquestras Do início do século XX Antes da guerra Quando a Europa Tinha bastante dinheiro E que depois das guerras Ficou só Ficou mais a orquestra Mahler, por exemplo As grandes orquestrações Atualmente o cinema Que precisa dessa imponência Desse poderio Todo Pra derrubar o cara Da poltrona mesmo Investe Como eles tem Condições financeiras Principalmente o cinema americano Investe em grandes orquestrações também Parecidas com as do Início do século XX Vamos ver O que é que começou Essa palhaçada John Williams O tema do Star Wars Eu vou te derrubar Os boteados Não, é o John Williams Sim, sim, sim É o John Williams pra nós Mas antes dele Aí vem um compositor Dessa época aí Da virada de século Chamado Gustav Host Temos que ouvir A suíte dos planetas Os planetas E que reza a lenda Que a trilha do Star Wars Estava pronta E aí o John Williams Chegou pro diretor Terry Lucas Lucas e disse assim Tire essa trilha selecionada Que eu faço uma Com tudo que tem aí E um dos compositores Adotou a mesma estética Certo? É como eu dizia assim Ah Eu gosto muito de tocar Ao estilo Como guitarrista Não veloz Que não tem essa técnica Que nem é certo Os caras que eu conheço Eu gosto de tocar Eu gosto de tocar Aquele expressivo Choroso Solo sofrido Como dizia nosso amigo Juliano Eu gosto de tocar assim Eu nem conseguiria tocar Diferente disso Porque eu vi muito David Gilmour E quando eu toco Eu me inspiro nele Mas claro que eu não vou ser Igual a ele Seria impossível Mesmo que eu fosse um gênio Mas tu percebe Um pouco dele Um pouco da tentativa Ou seja Eu to copiando A estética dele Eu to me inspirando Na estética dele Então mais ou menos Que o John Williams faz Em Star Wars Com o primeiro movimento Mate Vai ter umas partes Que é um pouquinho Mais do que isso Então fica a dica Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na infobox Aqui De uma boa versão Dos planetas De Bolt Do Marte Marte Vale a pena ouvir A peça é sensacional Vocês ouvirem a primeira Vão ter ouvido A suíte inteira E façam isso O planeta Júpiter Também é Pra matar também é Pra matar lindo Lindo Que legal Que massa E aqui a gente Vamos ver Onde é que a gente está aqui Está entrando barulho De liquidificador E o escambau Cara A gente está num café Café do maestro É assim Tem uma captação A vida como ela é Exatamente Sem edição Vamos ver Aqui O maestro parou Pra dar uma mijada Dos músicos Normal Aquela história Tem que justificar o salário Então de vez em quando No ensaio Tu para Fala qualquer coisa E segue Escolhe um número Aleatório De combaço Vamos ver Exatamente Deixa eu contar uma piada De maestro Por favor Maestro novo Chegou na orquestra E fez o seguinte Foi lá na partitura Da quarta trompa E modificou uma nota No compasso 43 Ficou quieto Uma hora antes Dos músicos chegarem Começou o ensaio Chegou no compasso 43 Para, para, para Quarta trompa Tocou uma nota errada No compasso 43 Os músicos choraram Nossa senhora A quarta trompa Não veio no ensaio Ah, mas se vier Avisa ele Maravilha, maravilha Bom, bom, bom Importante Ainda mais Não pode perder O verbolado Mas é lógico É isso aí Se vier avisa Cara, mas ó Eu acho fantástico Cara O Essa trilha, né O Jack Sparrow Jack Sparrow Tem os temas todos Novamente Tem aquela Aquela coisa De usar com Diferentes Nuances O mesmo tema A habilidade do compositor De fazer isso Esse provavelmente É o tema mais É o mesmo tema É uma avaliação Naquele tema anterior É uma avaliação É, quase desfigurando Assim Mas ainda tu não perde Essa é uma maneira Também de tu dizer Essa música É desse filme Sim Do criar Ao final de um filme Uma unidade Tu sai do cinema Com aquela coisa Ah Uma ideia Uma ideia Alguma coisa Tu lembra da trilha, né E eu não sei O que que tem aqui Ai, já começou de novo O que que tem nesse Parapam 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 Cara, que isso Mesmo se não Se eu nunca tivesse visto o filme Isso é uma coisa Que dá pra ligar Com a pirataria Na hora Assim Eu não sei o porquê Eu não sei Eu vou arriscar A música modal A música modal A música modal Remete um pouco A música popular medieval Que era modal É, medieval Talvez por isso O link Porque o cinema Usa muito dessas referências O que que a gente conhece Hoje de música medieval Muito pouco Porque Da música popular Certo? Principalmente da música popular Muito pouco Porque as pessoas Não tinham o hábito De escrever Quando a gente fala em Bach A gente sabe que ele existiu Porque era da profissão dele Escrever O que precisava ser tocado Precisa ser escrito Hoje nós gravamos Não precisa escrever Então Nós vamos morrer A nossa música Vai ficar escrita Ah, desculpa Gravada Daqui a 200 anos Alguém vai poder ouvir Exatamente como tu tocou Isso no século XVI Não era possível Ou antes mesmo Disso No período medieval Mas se sabe Que era modal Não sei porque Os pesquisadores Conseguiram saber De alguma forma Que existiam Tais modos Tais escalas Que eram praticados lá Talvez pela própria Construção dos instrumentos Que ficaram Alguns instrumentos Eram diatônicos Não tinham Os 12 tons Principalmente antes Da idade médica Isso não era ainda Muito bem fixo Como é hoje Então algumas escalas Se sabe pela construção De alguns instrumentos O instrumento Só fazia aquela escala Bom, isso aqui Devia ser a escala da época Interessante Legal Algumas evidências Desse tipo Que levam a crer Que a música era modal E aí se tenta reproduzir Claro que não se vai conseguir Mas a gente tenta mesmo assim Não, mas cara Eu acho que É bacana mesmo assim Tem a ver Claro que tem a ver Que tem a ver A gente nunca vai saber Exatamente como era Aquela música Mas a gente pode ter uma ideia O tema Ele não necessariamente Me lembra uma coisa De pirata Mas ele me lembra O medieval É isso aí Que tu mantou a pau É o meu chute Não, acho que Acho que foi gol Dito isso Senhoras e senhores Até o próximo vídeo Café do Maestro Que vocês estão vendo Está sensacional Espero que estejam curtindo E comenta aí Qualquer pergunta Que vocês queiram fazer Para o maestro Que no futuro encontro A gente vai conversar Sobre essas perguntas também Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau